É pessoal, acaba de tombar ali ó, a carreta que eu tô vendo lá na distância lá Este chance, desculpa aí os companheiros que assistem meus vídeos aí Parte disso é agonia, viu falar a verdade, é agonia mesmo Tô de boa aqui ó, graças a Deus Comente chegar o primeiro ou o último na fila, pra mim tá bom demais É isso que acontece, nossos colegas aí, nossos companheiros aí Abraçando sempre as mesmas causas Não podemos desesperar A gente acaba com o mento cru né, ou seja, perde tudo aquilo que trabalhou Não adianta a pressa, não adianta, agora parou tudo ó E ninguém vai colaborar com a gente que tá subindo não, olha o que eu tô vendo ali ó Quer ver quem vai parar pra gente desviar, cadê? Não tem, a polícia não tá aqui Parou tudo Então a pressa é inimiga da perfeição aí ó Todos os companheiros que estão na estrada aí hein, senhor Não adianta, não adianta a correria pessoal É feia, meus companheiros ali Agora eu quero ver quem vai abrir a passagem pra gente aqui, viu pessoal É isso que dá viu, agonia gera isso aí ó Pronto Agora eu vou ficar no meio da pista aqui até achar um Alguém né, pra socorrer a gente aqui, pra dar a oportunidade pra gente passar né Então nós estamos na fila do acidente Hoje Olha o que você vê o relógio aí 14 né Do 7 Como eu tava falando aí ó Todo mundo só quer chegar Chegar, chegar, voltar, carregar, descarregar, carregar de novo Então a gente tem que fazer aí tudo aí com tranquilidade companheiros Agora tá aí, um acidente E ali não foi um tombamento, foi um capotamento, viu Tá com a roda pra cima lá Não sei que veículo aí ainda, é um carreto O grão tá tudo na pista E pela minha imaginação aqui Ele deve tá vindo daqui pra lá né Dado uma correria igual agora aqui ó Todo mundo me passando uma correria danada Uma agonia só Não adianta Então quanto mais agonia, pior né Não dá pra ver nada aqui O sol tá ali atrapalhando Eu vou encerrar o vídeo aqui Depois eu mostro mais hein pessoal Vamos ver se dá pra ver aqui Ó, agonia Como é que tá a agonia lá Agora ninguém dá oportunidade pra ninguém Todo mundo quer passar né Vamos encerrando aqui Depois a gente mostra mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí